Está sofrendo com o raciocínio lógico para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, a energia lá em cima. Está aqui. Sua vaga garantida no Pedro II com o método MPP. Repete aí na sua casa. Para cima deles. É isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Então, não esqueça. Ative as notificações. É o famoso sininho. E agora, pessoal, chegou aquele momento. É o momento que eu acho mais legal da aula. Por quê? É o momento sublime da aula. É o momento que mostramos, chegou a hora de nós mostrarmos para você que realmente o método MPP funciona. E ele transforma a vida das pessoas. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu até repeti esse depoimento, pessoal. Por quê? A Renata Loureiro tirou em segundo lugar no concurso de agente educador, que foi uma prova. A prova de matemática estava muito complicada, muito difícil e ela mandou muito bem. Então, pessoal, olha que depoimento bacana. O MPP só tenho a agradecer. Fiz o curso de vocês e fui muito bem na prova de agente educador. De dez questões, eu acertei oito e fiquei em segundo lugar. Consegui minha vaga. Agora, vou buscar passar em outros concursos. Obrigada. Abraço. Para cima deles. Renata Loureiro. Olha o resultado dela. Por isso que eu repeti, pessoal. Eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Basta você acreditar e seguir o método MPP. Olha aí, tirou em segundo lugar na prova de agente educador. Lindão. Lindão. Então, pessoal, energia lá em cima. Vamos lá. Sem mais delongas. Caneta e papel na mão. E simbora. Está aí as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. E agora, pessoal. Vamos lá. Bola rolando. Olha aí. Luciana. Luciana. Mariana. E Paula. Possuem três gados. Um angorá. Um persa. E um ciamete. Não necessariamente nessa ordem. Um dos gatos é preto. O outro marrom. E o outro o que, Marcão? Branco. O gato de Luciana é preto. O de Paula é o ciamês. E o de Mariana não é marrom e nem angorá. As cores dos gatos angorá, persa e ciamês são... Então, pessoal, questãozinha de associações lógicas. Ele vai associar pessoas com alguma coisa. Lá no seu edital está escrito, olha. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares. É um cruzamento de ideias. E para a gente matar esse tipo de questão, montamos uma tabelinha. Por que, Marcão, nós montamos uma tabelinha? Para organizar o probleminha. Quando a gente joga essas informações para dentro de uma tabela, fica tudo lindo. Tudo que for falado no texto, você vai marcando. Aí gera aquela organização. Legal? Então, a ideia da tabela é o quê? Organizar essas informações. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é o nome das pessoas. Eu sempre começo com o nome das pessoas. Então, vai ficar aqui. Luciana. Mariana. E Paula. Aí, na parte de cima, eu coloco as outras informações. No caso aqui, quais seriam as outras informações, Marcão? Vamos lá. Seria o gato, né? Angorá, persa e siamês. Vou colocar aqui, ó. Angorá, persa e o siamês. E depois, pessoal, as cores. Tem um preto. Um preto. Um marrom. E um branco. Então, essa é a nossa tabela. Com as nossas informações. Deixa eu botar aqui, tudo bonitinho. E vamos lá. Vai ficar um pouquinho torto. Faz parte do jogo. Mas está aqui as informações. Temos aqui, nessa primeira parte, os tipos, né? São três tipos, raças, né? Dos gatos. E aqui temos o quê? As cores. Legal? Agora, vamos lá. Começando a brincadeira. A brincadeira começa aqui, ó. Com a Luciana. Tudo que for falado, eu tenho que marcar na tabela. O gato de Luciana é o preto. O gato de Luciana é o preto. Ok. Ó, estou confirmando essa informação. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar a linha e a coluna da tabela que está sendo associada. No caso aqui, eu só vou eliminar linha e coluna das cores. Então, vou eliminar linha e coluna. Tio Marcos, eu não sei o que é linha e o que é coluna. Vamos orar por você. Pelo amor de Deus. Né? Ó, linha e coluna. Esse tipo de questão era muito engraçado. Né? Com os alunos assim no aulão presencial. Marcão, eu entendi tudo. Eu só não entendi o lance da linha e da coluna. Para tudo. Né? É brincadeira, pessoal. Pode descontrair. Mas, realmente, é só você ter atenção. Ó, linha e coluna. Marcou, ok? Linha e coluna. Simbora. Paula é o se amês. Aí, eu vou correlacionar aqui. Paula. Se amês. Ó, um cruzamento. Ok. Eu vou confirmar essa informação. Ok. Legal. Ok. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Linha e coluna. Show de bola. Agora, ele vai falar da Mariana. Não é marrom e nem angorá. Mariana. Não é marrom e nem angorá. Ó, tem que ter maior cuidado. Não é marrom e nem angorá. Então, o que sobrou para a Mariana? O persa. Ok. Mariana, sobrou o persa. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Aí, por eliminação, o que sobrou para a Luciana? O angorá. Tudo lindo. Aí, pessoal. Vamos lá. Mariana. Qual é a cor que sobrou para o gato dela? O branco. Linha e coluna. Qual é a cor do gato que sobrou para a Paula? Marrom. Aí, pessoal. É só você ter atenção. Luciana. Ela tem um gato angorá. E ele é preto. A Mariana. Ela tem um gato persa. E ele é branco. E a Paula tem o siamês. E ele é marrom. Aí, pessoal. Olhando aqui. Olha a organização. Isso vai facilitar a nossa vida. O angorá. O angorá é da Luciana. Então, o angorá é preto. Vou colocar aqui. Ele é preto. O persa. O persa é da Mariana. Então, o persa é o quê? Branco. E o siamês é o da Paula. E ele é marrom. Então, preto, branco, marrom. Preto, branco, marrom. Gabarito. Letra E de eu vou passar no concurso do Pedro II. Gostaram dessa questãozinha? Então, a primeira já foi para a conta. Simbora. Vamos lá. Tabela verdade. Olha aí. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Qual é a jogada aqui? Analisando e completando a tabela verdade da proposição, que é essa última coluna aqui, ele quer saber o seguinte. O resultado final da última coluna será essa daqui. Ele quer saber o resultado final dessa coluna aqui. Aí, vamos lá. Vamos completar aqui a nossa tabela. Negação do quê? Esse tio aqui representa a negação. Negação é a mesma coisa que você inverter. Negar é inverter. Então, eu vou trocar os valores. Eu vou inverter os valores dessa coluna. Então, vai ficar ali. Falso. Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Beleza? Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Né? Eu inverti ali os valores. Agora, pessoal. Essa coluna aqui. Quem vai dar o resultado? É o E. O chapéuzinho é o E. Deixa eu até melhorar isso daqui. Quem vai dar o resultado aqui é o E. É o chapéu. Eu vou até eliminar essa coluna daqui para não confundir. Eu vou associar essa coluna com essa. É P. E. Não Q. Beleza? Vou conectar aqui essas duas. Só que quem vai dar o resultado aqui é o E. O que diz a tabuada do E, pessoal? Tudo V. Vou até anotar aqui. Tabuada do E. Vamos lá. Tudo V. Dá V. Caso contrário. Essa caneta está fraca. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Tabuada do E. Tudo V. Dá V. Diferentes da F, né? Diferentes não, né? Perdão. Caso. Contrário. Dá F. Então, tudo V. Dá V. Caso contrário dá o quê, pessoal? F. Essa é a tabuada. Então, só tem um caso que dá verdade. É quando tudo é verdadeiro. Legal? Então, vamos lá. V com F. Vou analisar aqui a primeira linha. V com F. É tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é o quê? Essa. V com V. É tudo V? Sim. Se é tudo V, o resultado é o quê, pessoal? Dá V, né? Tudo V dá V. Então, é tudo V? Sim. Então, dá V. V com V dá V. É o único caso que dá verdadeiro. Vamos lá. Falso com falso. É tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é o quê, pessoal? F. Falso com verdadeiro. É tudo V? Não. Se não é tudo V, o resultado é o quê, pessoal? F. Só que nós queremos o resultado da última coluna. A última coluna é a negação. É a negação dessa. Até aumentei aqui para você enxergar. Então, se é a negação dessa, é só inverter, né, pessoal? Então, o falso vai ficar verdadeiro. Vou colocar até de outra cor. O falso vai ficar verdadeiro. O verdadeiro vai ficar falso. O falso fica verdadeiro. E o falso fica verdadeiro. Então, a última coluna, né, na horizontal ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Isso acontece aonde, pessoal? Na letra C de casa. Beleza, beleza, beleza. Então, pessoal, tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, só dá verdadeiro na segunda linha. V com V dá V. D mais casos vai dar o quê, pessoal? F, né? D mais casos vai dar o quê? Vai dar... Opa, estou confundindo. D mais casos... Estou olhando na coluna errada. D mais casos vai dar o quê, pessoal? F. Então, tudo V dá V. Caso contrário, vai dar o quê, pessoal? F. Só que cuidado. Ele não está pedindo essa coluna aqui, ó. Se eu passar para dar visto nos caderninhos, vai ter a galera que marcou a letra B. Ele está pedindo a negação. Então, negar é inverter, ó. Então, invertendo essa coluna aqui, ficamos com essa. E o gabarito, letra C, D, churrascão da aprovação. E simbora a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Esse ano é tudo nosso. Tudo nosso. Vamos lá. Já arrebentamos aí em dois concursos. Foram dois aí para a prefeitura. Pegamos aí as primeiras colocações. Olha aí o exemplo aí. O depoimento da Renata ficou em segundo colocado aí no concurso de agente educador. E também tiramos aí as primeiras colocações no concurso de PAEI. E, cara, Pedro II não vai ser diferente. Juntos conseguiremos. Deixa eu ver se está cortando. Não está cortando. Vamos lá. Ficou aqui quase mais. E aí, mas não foi. Não cortou. Vamos lá. Se o valor lógico da condicional de duas proposições é falso, é correto afirmar... Pessoal, condicional, C, então, é a setinha. Vamos lá. Duas proposições aqui, A e B. Quaisquer. O resultado é falso. Qual é o caso que uma condicional, o resultado é falso, pessoal? É quando a primeira é verdadeira. E a segunda é o quê, pessoal? Falsa. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Então, tem vários macetezinhos para a gente memorizar. Então, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí, eu vou olhar aqui. A primeira é falsa? Já não vou nem olhar isso daí. A letra A já está fora. Letra B. Quando o valor lógico da primeira é verdade? Opa. E o valor lógico da segunda é falso? Sim. Gabarito. Letra Bravo. Letra B. Vou nem trocar ideia. Então, pessoal, só tem um caso que dá falso na condicional. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Legal? Aqui é marcar o V da vitória e simbora. Senão, o inimigo vai agir. Aí, uma situação simples, você já marca outra coisa. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Caneta e papel na mão. Essa questãozinha aqui, ela é bem interessante. Vamos lá. Um gerente disse a seus subordinados. Vamos lá. Todos que atingirem as nossas três metas anuais serão promovidos. O ano acabou. O gerente cumpriu sua promessa. E Pedro, que é um dos seus sub... E Pedro é um dos seus subordinados. Pode-se deduzir, logicamente. Pessoal, o todo, ele é uma das variações do C então. Resumindo, sempre que aparecer o todo, eu posso trocá-lo pelo C então. Porque eles se equivalem. Então, I, P, C. Importante pra caramba. O todo equivale ao C então. Como Pedro é um subordinado, como é que ficaria essa frase em função do Pedro? Ficaria o seguinte. Se Pedro atingiu as nossas três metas anuais, então Pedro será o quê? Promovido. Repetindo. O todo equivale ao C então. Já anota isso daí. Não fica de quiri-quiri-corocococ a questão, não. O todo equivale ao C então. Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Para de trocar ideia. Por isso que você erra as questões. O todo equivale ao C então. Então, pessoal, apareceu o todo, você risca e coloca o C então. Aí, vamos lá. Em função do Pedro. Como é que ficaria essa frase? Se Pedro atingiu todas as três metas anuais, então Pedro será o quê? Promovido. Aí, pessoal, uma forma de nós analisarmos aqui uma proposição equivalente a essa. Qual é a equivalência mais comum do C então? É a primeira. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte. E mantém o C então na frase. Vamos lá. Nega tudo. A nossa frase agora é essa daqui. Vamos negar essa frase. Se Pedro atingiu, vai ficar Pedro não atingiu. Pedro será promovido, vai ficar Pedro não será promovido. Mas, para C equivalente, nega tudo e o quê, pessoal? Inverte. Então, pessoal, coloca aí no bate-papo como ficaria a equivalência dessa frase. Quem está atrás vai ficar onde? Na frente. Coloca aí no bate-papo para mim. Ó, nega tudo e o quê? Inverte. E mantém o C então na frase. Como é que ficaria aqui, pessoal? Quem está atrás vai ficar onde? Na frente. Aí, vamos lá. Se Pedro não foi promovido, então Pedro não atingiu as três metas anuais. Escreve aí no bate-papo. Se Pedro não foi promovido, então o Pedro não atingiu as três metas anuais. Com certeza, isso vai estar em algumas das opções. Olhando aqui, o nosso gabarito é a letra C. Olha lá. Se Pedro não foi promovido, então ele não atingiu pelo menos uma das três metas anuais. Legal? Vamos lá, pessoal. Simbora aí para a próxima questãozinha. Olhando aqui, ó. Seria a letra D e a letra E. Sabemos que está errado. Legal? Deixando aqui para você ver. E vamos que vamos. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. A próxima questãozinha. Vamos lá. Carneta e papel na mão e se mora. A negação da sentença. Algum assistente social acompanhou o julgamento está na alternativa. Repetindo. A negação da sentença. De algum assistente social acompanhou o julgamento está na alternativa. Aí é molezinha, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. IPC. Importante para caramba. Negação do PEA mais não. Agora é o contrário. Negação do PEA mais não é o todo. E a negação do PEA é o nenhum. Legal? O que seria a negação do PEA, pessoal? Para a gente matar ali a questão. Por exemplo. Algum professor é inteligente. Ó. Algum professor é inteligente. Que era a negação dessa frase. Aí você vai lembrar do PEA. O que significa o PEA? Pelo menos existe algum. Tá? Então, algum professor é inteligente. Qual seria a negação dessa frase? Pô, Marcão. Seria o nenhum. Como é que ficaria? Nenhum professor é inteligente. Pelo menos um professor é inteligente. Como é que ficaria a negação? Nenhum professor é inteligente. Existe um professor é inteligente. Qual seria a negação? Nenhum professor é inteligente. Então, olhando aqui, ó. Algum assistente social acompanhou o julgamento. Qual seria a negação? Né? Vai trocar o algum pelo nenhum. Então, ficaria nenhum assistente social acompanhou o julgamento. E isso acontece aonde? Pessoal, aqui na letra D. Nenhum assistente. Acompanhou o julgamento. Gabarito, letra D, de dado. Show? Beleza? E eu acho, pessoal, que essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. Agora, vamos trocar uma ideia sobre esse concurso do Pedro II. Pessoal, se você chegou até aqui, parabéns. Comemore mais uma etapa vencida. É isso aí, você cumpriu mais uma etapa. E, cara, eu tenho a certeza que se você seguir passo a passo o método MPP, a sua aprovação é certa. Ah, Marcão, como é que você pode falar isso? Através dos depoimentos, dos relatos dos nossos alunos. Olha aí o depoimento da Renata lá no início da aula. Ela ficou em segundo lugar no concurso de agente educador. E eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Lembre-se, o seu maior adversário, o seu maior inimigo é você mesmo. Beleza? Então, pessoal, tome uma atitude. Está aqui. Vai lá. Clica aqui. E dê uma olhadinha no nosso curso. Clicando aqui, você vai cair na página do curso. E lá vamos explicar tudo o que oferecemos. A teoria, vamos explicar os dois bônus. Colocamos lá na página do curso outros casos de sucesso para você entender que realmente o método muda a vida das pessoas. E sempre colocamos no curso uma aula demonstrativa para você ver lá a nossa didática. Então, se você chegou até aqui, é porque você está interessado. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento, nosso WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo, pessoal. Eu vou colocar aqui o nosso telefone. Tá? Mas o telefone fica também na descrição do vídeo. 021-9702-99443. Legal? Esse é o nosso WhatsApp. Aí você vai falar lá com o Júnior. Beleza? Aí ele vai esclarecer lá todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, não vou fazer Pedro II, vou fazer outro concurso. Beleza. Vai lá que a gente troca uma ideia. Legal? E, pessoal, alô você do Pedro II. Galera do Pedro II já está perguntando. Marcão, vai ter imersão MPP para o Pedro II? Pô, rolou lá para o concurso do PEF, lá de professor. Cara, vai ter. Já começou o murmurinho. Pessoal, coloque aqui nos comentários. Quero participar da imersão Pedro II. A gente está começando a assimilar essa ideia. E quem sabe rola uma imersão aí para o Pedro II. Coloca aí no bate-papo. Quero participar da imersão Pedro II. Deixa aí os comentários. E, cara, vamos juntos nessa. Que, com certeza, no final, vai chegar aquela cartinha na sua casa, né? Dizendo aí que você está sendo convocado para comparecer lá no Pedro II. Aí, pessoal, esse momento é ímpar. E, cara, estamos juntos nessa caminhada. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Legal? Vamos à nossa mensagem? Está aqui, pessoal. Rapidex. Olha aqui a nossa mensagem. Deixa eu apagar aqui. Olha que mensagem bacana, pessoal. Eu sempre coloco nas minhas aulas. Olha aí, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Isso vai entrar na tua mente. Isso vai entrar uma hora na tua mente. Legal? Pessoal, fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.